Música 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 Esse moleque ai que nos conhecemos lá em Jacarapaguá tá ligado o menorzinho pedindo a oportunidade de dar uma representada braba convidamos ele pra vir na roda de funk ele veio em vídeo dele teve uns acessos maneiros e hoje graças a Deus está trabalhando a encaminhada dele escritório dele lá fazendo sonho em todo Rio de Janeiro que é com orgulho com a roda de funk chama esse MC grande no talento, pequeno no tamanho diretamente Jacarapaguá MC Japinha braba é o bicho tá maluco mexendo com os cara desses e ae Alexandre e Bobo a diretoria da roda de funk e ae Peixinho pra começar do jeito certo olha só prestar atenção quem torce pro Fluminense por favor levanta a mão eu tô naquele pique não vou falar de novo dá um grito pra mim a torcida do Botafogo aí te dou no papo escuta o que eu te falo é um grito pra mim só a torcida do Vasco vou te falar com certeza eu não entendo porque sempre na final o Vasco perde pro Flamengo ai cara olha só te dou no papo mano preste atenção a torcida do Flamengo por favor levanta a mão se você é Flamenguista escuta que eu vou falar Flamenguista de coração faz com a mão, faz com a mão faz com a mão pra lá e pra cá faz com a mão, faz com a mão isso é roda de funk isso é rude e aturar faz com a mão, faz com a mão faz com a mão é um bicho aí, aonde tudo começou tá ligado? lá no Gardena Azul da Carepaguá é um bicho os cara gostou e chamou hoje eu tô rodando Rio de Janeiro breve, breve o Brasil minha música começou assim ó aí, o DJ Dona tá tocando e as novinha fica louca ei, piscinho vou beijar na sua boca ei, piscinho vou beijar na sua boca cuja pinha tá cantando e as novinha fica louca ei, piscinho vou beijar na sua boca ei, piscinho vou beijar na sua boca vou levar tu lá pra casa e vou tirando a sua roupa eu sei que tu gosta disso eu sei que você fica louca ei, novinha vou beijar na sua boca ei, novinha vou beijar na sua boca cuja pinha tá cantando e as novinha fica louca ei, piscinho segura, olha só a parada tá maneira escutando os sapatins aqui na roda de funk geral lança esse tipo assim de lado, de lado, de lado, vai de ladinho de lado, de lado, vai de ladinho o Alexandrinho e o Bobô também manda esse tipo assim de lado, de lado, de lado vai de ladinho, vai de lado de lado, de lado vai de ladinho, vai de lado de lado, de lado vai de ladinho, vai de lado de lado segura escuta essa história Interesseira pra cá Se deu mal Aí, se liga Falei com o Jonatari, você já tá ligado Olha só a história Se liga, peixinho É assim, ó Ó Pô, negue, dá até medo, sem neurose É o bicho Aí Se ele entrou na minha casa O culpado não foi eu Se deitou na minha cama É porque já se envolveu E depois de duas semanas A novinha vai lá em casa Falando pra minha mãe Tia, eu tô grávida E eu respondi Culpado não sou eu Só porque sou MC Tu quer falar que o filho é meu? Ha, 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 tu se fudeu Ha, 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 tu se perdeu Ha, 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 tu se perdeu Alexandre te comeu Ha, 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 tu se perdeu Ha, 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 tu se perdeu Ha, 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 tu se perdeu O vovô também foi seu Ha, 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 tu se fudeu Ha, 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 tu se perdeu Ha, 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 tu se perdeu O Dona também foi seu Olha só, se liga no meu papo reto Deu bem, desce do que eu vou te falar Eu sou MC, já pede neto Sacaréu Paguá Se você não tá ligado Eu não preste atenção Tá firmado de Jay Coiote Nada falha o Gabriel do Soge Então deixa eu te falar Segura Essa daqui quando eu cantei Ele ficou tremendo Calma aí, calma aí Repete só esse refrão aí Nessa você se ferveu Nessa você se fudeu Só porque sou MC Tu quer falar que o filho é meu Ha, 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 tu se perdeu Ha, 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 tu se perdeu Ha, 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 tu se perdeu Só porque sou MC Quer falar que o filho é meu Ha, 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 tu se... Segura Paquenas bananadas lá de São Paulo É assim, ó Isso não é marra Isso é estilo Isso não é marra Isso é estilo Roda de fã que o original é aqui do Rio Isso não é marra Isso é estilo Segura, segura É chapinha no boné É tênis de mil no pé Lá fora é depravada Então vamos passear O próximo objetivo é uma lancha de três andar Vamos pra Angra do Rei Ou praia de Guarujá Morena não tenha medo Vou te apresentar meu mundo Então fique à vontade No bandido joga-suz Joga o charme no cabelo É só capa de revista Dois minutos no Instagram Já tem mais de me curtida Eu já vivo pra sorrir Vivo pra ganhar dinheiro Então estoura o seu pão Que eu comprei lá no Cruzeiro Meu nome não é ostentação Sou chapinha cachorrão O que teu foi meus que deu Olho grande sai falar Que o senhor é meu pastor E nada me faltará E aê, graças a Deus Ninguém entende nada Quanto mais nós gasta Segura Pra vir aqui em São Moçal Tem que cantar o hino Essa aqui ninguém conhece São Gonçalves, Niterói 10% são eles 10% são eles 10% são eles Aí Vou ficando por aqui Nessa luz quem me conduz Quem gostou da minha palhinha Bate palma pra Jesus É o bicho Valeu Alexandre Tamo junto E aí o bobo É o bicho Não fui no quartel não Mas já sei bater continência Tá maluco Tchau